Há pouco você acompanhou aqui no programa Cavalos Crioulos com a repórter Aline Schmidt o trabalho de chão. Uma técnica criada nos Estados Unidos que ensina de baixo o cavalo a perder o medo do desconhecido. Pois agora você vai ver como este mesmo trabalho pode ajudar no treinamento dos cavalos. Já no trabalho de chão tu aquece as máquinas sobre psicologia e sobre movimentação do teu corpo. Então quando tu põe ele a montar ele já está muito mais cavaleiro e já está entendendo mais o cavalo. Palavras de quem entende do assunto. Roberto é treinador de rédeas e compete dentro e fora do país. Após os exercícios o cavalo está mais tranquilo e aberto a novas informações. E o cavaleiro entendendo melhor todo esse mecanismo. Já montados os alunos aprendem a base de algumas manobras. Não deixa ele nem perceber que vocês deram um comando. Às vezes tu faz um círculo e tu não sabe se o cavalo, aonde que o cavalo foge com a paleta, aonde cai. Às vezes não fica tão simples. O cara fica galopando o tempo todo o cavalo saindo com a paleta e ele não se dá conta disso. Então como é que eu ensino um círculo bem feito? Fazendo um quadrado. Roberto trabalha com um programa de treinamento, que é criar um passo a passo para os exercícios. Neste caso os cavaleiros têm que imaginar um quadrado na pista e marcar os pontos nas extremidades. Isso serve para modalidades que envolvem andadura, como rédeas e freio de ouro. Não pode passar daqui. Isso, não pode passar daqui. Passou. Tem que ter uma meta. Não pode passar daqui. De novo. Este trabalho pode ajudar a corrigir vários problemas. Cavalo que não mantém na mão certa, cavalo que troteca e ir para a mão errada, cavalo que quando tu vira ele acelera, cavalo que quando tu quer ir no outro ponto ele fecha o círculo, cavalo que tu vira de vez de lá ele abre. Quando o animal desvia a tensão, não se concentra no jinete, a mudança de direção é uma boa alternativa. Para o baladoma ou para correr alguma prova, você pode ir melhor preparado com estas técnicas que o Roberto nos ensina. Cavalo aprende por repetição. Então o caminho é ter persistência. Para cá o cavalo estava caindo a palheta porque a porteira é ali. Se ele começa a esbarrar para lá, já é outra palheta, é outra situação. Então tu tem que ser repetido. Não, vou começar nesta linha e não saio daqui até aquilo ficar bom. Na andadura é exigido que o cavalo avance sempre com mão e pata do lado de dentro do círculo. A correção é feita com a perna. Nem sempre o cavalo responde de imediato. Mas aos poucos ele aprende. Para sair aquela lopando da mão direita, eu uso a perna de fora, a perna da esquerda. Para ir para o outro lado, mesma coisa. Eu só ponho a outra perna, o comando leve e vou para a esquerda. Agora vamos ao esbarro. Pressão, expressão e som. Então vocês vão puxar a boca do cavalo, vou botar a expressão, que é sentar na cela, abrir as pernas e som. Ou o que vocês quiserem. Depois que vocês fizeram leve e ele continuem para frente, aí vocês com a mão, vocês parem o cavalo de vocês e recuem. E andem para trás. Se vocês puxarem a boca do cavalo e ele não quiser recuar porque ele forçou assim, vocês podem usar um pouco de perna. Nem todos os cavalos respondem da mesma forma. Então é preciso ter recursos de correção. Abre os seus dedos, puxa levezinho para trás, levezinho, puxa. Agora aperta os seus dedos e não puxa mais, só aperta. Sentiu? Dá mais precisão na boca. No esbarro, o programa de treinamento segue como base de trabalho. Depois que recuar, contem. Um, dois, três. Vamos até lá. Reto, olhando para lá. Contem até três. Um, dois, três. Virem. Contem até três. Um, dois, três. Aí arranquem. Boa, William. Tu viu que agora ele ficou, ele esbarrou, mas ele veio um faísca atrasada. Então é isso que ele vai aprender. Depois que tu só pensou, ele já vai entrar. Eu vim na Santa Maria, vim buscar, pesquisei, conversei com o jogo pela internet e vim em busca. A minha ideia foi que eu colocasse esse curso em prática no meu próprio animal. Depois de dois dias de clínica, o resultado dos cavalos mostra a importância do trabalho de base. Os obstáculos encontrados em um primeiro momento servem de degrau para a evolução de homens e cavalos. Porque deixam eles mais doces, deixam eles mais malháveis e mais fácil de tu trabalhar. E lembram da Maria Eduarda que mostramos na primeira reportagem. Estudante que quer ser treinadora. Volta para casa ainda mais motivada. É só seguir o sonho e seguir treinando e eu acho que tudo é dedicação. Tchau, tchau, tchau.